Bop, Bop, Bop faz a portagem na casa de traficante e encontra a droga escondida, sabe aonde? Sabe onde é que estava a droga? Na escada, na escada. Um esconderijo secreto, uma lajota, era ele bem preparado, só que ele achou que a polícia era otária. Fábio Araújo conta a história, direto. Olha, se queira, aqui na central de flagrantes, uma guarnição do Bop conduz duas mulheres. Uma que é esposa de um traficante conhecido como Igor, que atua na região do Cleto Marques Luz, Salvador Lira, na parte alta da cidade. Na semana passada, essa mesma guarnição conseguiu tirar da residência dele aproximadamente 20 gramas de crack. Uma semana após, olha só o material, já aumentou, hein? Quem sabe daqui a 10, 15 dias, pode sair de lá talvez até uma carreta cheia de entorpecente, porque está aumentando. Mas o pessoal está de olho, está apertando o cerco. Aqui, aproximadamente um quilo de maconha, mais algumas pedras de crack e balança de precisão. Detalhe, hein? Esse material estava escondido em uma escada, onde ele tirava uma lajota, intocava todo esse material, e só o dono da casa que tinha acesso a esse ponto. Quer dizer, é a bandidagem cada vez mais tentando se aprimorar, intocar, e a polícia também acompanhando o ritmo, a tal ponto que esse material veio parar aqui na delegacia. Policial, o Igor já é uma pessoa conhecida, na residência dele não é a primeira vez que vocês encontram entorpecente? Com certeza. Não é a primeira vez que encontramos droga na casa desse elemento, chamado Igor. Sexta-feira passada estivemos lá, fizemos a apreensão de droga, novamente ele fugiu. Hoje estivemos lá novamente, aumentou o número da droga ali, como vocês estão vendo. E, novamente, ele conseguiu se evadir antes que a gente conseguisse prendê-lo. E o que nos deixou impressionados foi a capacidade que ele teve de esconder essa droga. Ele tirou um tijolo, sempre ele colocava a droga lá e rejuntava o tijolo. Aí, dessa vez, a gente conseguiu achar, o cimento estava fresco, conseguiu puxar lá e encontrou aquela quantidade maior de maconha ali. Parabéns aqui ao trabalho da equipe do BOP. A gente não vai identificar, mas só mostrar aqui, Taco. Essa jovenzinha, ela é menor, ela já é esposa do Igor. Sabe que na casa tem um entorpecente. É conivente também, porque se tem droga na casa, sabe que é crime, deveria denunciar. Mas o amor falar mais alto, o coração bate, vai fazer o quê? Essa aqui é a cunhada, irmã mais velha dessa jovem. Vocês já aconselharam o Igor a sair fora dessa? Já pediram para ele procurar emprego, por exemplo? Igor, onde quer que você esteja, Igor? A sua família está na delegacia, graças a você. A sua esposa também está ali. Mas como você já passou apenas quatro meses na prisão, por tráfico de drogas, pelo jeito está compensando, né? Perdeu, ó. O material vai ficar à disposição, vai ser incinerado em breve, na usina que todo mundo já conhece, ali em Marechal Deodoro, junto com outras e outras toneladas que vêm sendo tiradas de circulação do Estado. A cunhada está aqui, presa, e a esposa, apreendida. E vamos ver o desenrolado dessa história. Se queramos.